Diz que não prefiro viver sonhando tanto Eu vivo a fazer demais por sempre Diz que não prefiro a cada vez que canto e sumir Vou dar a canção a mais pelo seu Mas tem que ser assim, mas ser de coração Não diga, não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, eu, meu coração Não vou ter vida, ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Mas vivo é um sonho Com você, quando faz Não diga, não precisa Se eu digo que é preciso Não diga, não precisa, ah, 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 ah A gente te ama, não precisa, ah, 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 ah Mas tem que ser assim, mas ser de coração Não diga, não precisa, ah, 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 ah Tem que ser assim, mas ser meu coração Não diga, não precisa, ah, 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 ah Já sonhei com a vida Já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Agora vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com você, quando faz Não diga não precisa Se eu digo que eu preciso A gente se ama demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É ser meu coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É ser meu coração Não diga não precisa Obrigada